Fala galera, beleza? Aqui com vocês o Cádiz, para os galera estarem trazendo mais um vídeo aqui a respeito do CXBX, o emulador de Xbox clássico aí para PC, galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu estarei mostrando para vocês como você converter uma ISO em .xbe, o formato que o emulador lê, é o formato que o emulador funciona com essa ISO, beleza galera? Eu estarei mostrando aqui para vocês, espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o seu joinha, se inscrever no canal se for inscrito, tamo junto e bora para o vídeo aqui galera. Primeiramente você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que baixar o X-O-Menager, galera, baixar o X-O-Menager é fácil, é só você ir lá no Google e digitar Download X-O-Menager, né? Download X-O-Menager aí, vai ter ó, tem vários sites aí onde você baixa, é bem simples, não tem segredo, é bem fácil de você estar baixando e depois de baixado aí, você vai ter esse instalável aqui, X-O-Menager 1.5.1, no caso eu baixei foi 1.5.1. Você vai fazer o processo de instalação aí, aquele processo de instalação simples que você faz para todos os programas, apertando Nest, Nest, Nest e tudo mais aí. Depois eu vou cancelar aqui porque eu já tenho, depois disso ele vai ter instalado no seu computador, ele vai ter criado um atalho na área de trabalho, ou você pode estar iniciando ele pelo menu Iniciar, igual eu estou fazendo aqui agora. X-O-Menager, digitei X-O e apareceu X-O-Menager, esse é o programa X-O-Menager, galera, é bem simples de mexer nele, não tem segredo nenhum. E tem um mosquito aqui me enchendo o saco, velho, vai tomar no... vai mal aí, galera. É bem simples de estar mexendo nele aqui, então galera, aqui ó, Extract ISO e Folder, aqui é o local onde você vai selecionar sua ISO, você baixou lá um jogo de Xbox 360, ele está em formato ISO, aqui é onde você vai colocar a ISO, vai clicar em Browser, aqui você está mostrando aqui para vocês, deixa eu ver se o hashtag está aqui ainda, não, vou mostrar aqui para vocês. Aqui não, pera aí, é errado. Por exemplo, aqui galera, aqui é o Matt Hoffman Pro BMX2, mas o jogo não funciona ainda, o emulador é só trazendo para demonstrar para vocês. Galera, aqui é o seguinte, está vendo aqui, eu vou dar dois cliques aqui nele, está vendo aqui o X-O-X-Box-ISO-Fires.ISO, dou dois cliques nele aqui, o que vai aparecer aqui, galera, vai aparecer alguns arquivos aqui do Matt Pro BMX em pastas, e aqui vai aparecer todos os arquivos como vai ficar, tipo um extraído, tipo extraído, ele pegou a ISO, vai converter e vai extraído para o formato XB. É bem simples, aqui em Folder, vem em Folder, clica em Browser, e em Browser aqui, galera, você vem aqui e vai selecionar a pasta do, vou selecionar sempre o Nobos aqui, a pasta onde vai ficar o, aqui, pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui melhor. novo, pasta, BMX2, seleciona BMX2, pronto, você seleciona a pasta onde vai ficar o seu XBI, depois disto, galera, é simples, não tem segredo nenhum, não tem nada, é só apertar Extract It, depois de apertar Extract It, é só você esperar o processo, igual a gente vai estar esperando aqui para estar demonstrando para vocês que é simples, galera, é simples, não tem segredo, não tem nada que você tem que fazer a mais, galera, beleza? Só espera um segundinho que vai terminar, e eu não vou estar cortando o vídeo, para vocês verem que é bem simples de se fazer. Não, simples, simples, nem precisa de um, agora já era, agora já foi. Pronto, Extract Complete Sucesso, pronto, agora se eu for lá na pasta onde eu coloquei, no caso, aqui, no, meus jogos de SEMU, novos, no caso, aqui, foi BMX2, pronto, está aqui todos os arquivos do, é, do BMX2, aqueles arquivos que eu extraí, galera. É simples, aí tem .xpu, tudo mais, tem vários arquivos aqui. Aí você pensa, como você vai abrir tantos esses arquivos, qual arquivo você vai abrir? Você vai abrir o arquivo CX, eh, XBE, quer dizer, você vai abrir o arquivo XBE. Quando você abrir o emulador, estou mostrando aqui para vocês, File, Open, ou nem lá na pasta aqui, para vocês verem. E aí, SEMU, novos, aqui. Quando você abrir o emulador, e ir na pasta do emulador, ele vai mostrar o arquivo .xbe. Às vezes tem um arquivo .xbe, às vezes tem dois arquivos .xbe, às vezes podem até ter três arquivos .xbe. Devido a quê? Muitas vezes é devido a... Às vezes você pega um jogo de Xbox, que tenha mais... Você pega um disco, uma ISO de Xbox, que tenha mais de um jogo nele, entendeu? Por exemplo, o Street Fighter, Street Fighter Collection. Às vezes tem cinco Street Fighter, vai aparecer, às vezes, cinco .xbe. Para você, você pode selecionar separadamente todos os Street Fighters. E aqui tem só um .xbe, porque é somente um .x2, beleza, galera? É simples assim, não tem segredo nenhum. Depois disso, é só você clicar aqui, vai aparecer o .x2 aqui, Emulation, e apertar Start, beleza, galera? É bem simples. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, se inscreva no nosso canal e se inscreva no nosso canal. Dá aquela força para a gente aí, falou, tamo junto, é nóis e fim. tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto